Belém Andrade é um case de sucesso, nós temos um carinho muito especial pela temática das roupas da Belém, que é o tema cacau e essa nossa relação com o cacau desde os nossos projetos relacionados a isso. Mas assim, a gente fica muito feliz com o crescimento do espaço da moda dentro da casa. A agregação de valor da moda é muito alta, a biojóia, o sapato, as roupas, e a gente percebe claramente a admiração, o desejo que o mercado externo, que o mercado estrangeiro tem pelas roupas brasileiras. E no caso específico da Belém, além de serem peças lindas, os cortes maravilhosos, os tecidos também de altíssima qualidade, a temática levando o cacau, portanto, levando a preservação ambiental, a sustentabilidade. Essa ideia surgiu para valorizar as marcas brasileiras que quiseram vir para Portugal e para se colocarem à disposição desse mercado, que não é só de Portugal, é de toda a Europa. E o desfile é esse cartão de visita, é essa entrega da qualidade, da imagem, e colocar toda essa beleza, essa brasilidade, essa cultura que se transporta para a moda e também celebrar negócios. Nós estamos aqui em um evento de negócios. Essas marcas vêm para serem representadas e revendidas aqui. A casa brasiliana tem uma postura muito de sustentabilidade, então a escolha das peças com base em fios naturais passa muito por isso. essa ideia de responsabilidade social, de moda do bem. Então, todas as marcas que estão aqui respondem a esse conceito de moda do bem. Então, por isso, essa escolha, tanto das marcas quanto de peças, de maneira muito particular e muito cuidadosa. A Belém Andrade é uma parceira da casa brasiliana desde que a casa começou. E ela é uma pessoa que fala da marca e do que ela fabrica com muita originalidade. É uma estamparia de cacau e a Belém é uma produtora de cacau, é uma pessoa que vive o ciclo de todo o plantio, de todo o cacau de verdade, junto com mulheres que são produtoras, junto com ela, com a força de trabalho dela. E ela criou uma marca com base nisso, que é muito bacana, que é muito legal.